Os cachorros não são os melhores amigos do homem à toa, e quem tem um doguinho de estimação sabe bem do que eu tô falando. Quando você se dedica a um cachorro e cuida bem dele, ele vai se tornar seu melhor amigo pra sempre. E quando temos um melhor amigo assim, queremos o levar pra todo lugar, não é mesmo? E bem, isso até é possível se você tiver um cachorrinho como os da raça Chihuahua. Esse pequeno cachorrinho de origem mexicana pesa apenas 3 quilos e chegam a ter apenas 20 centímetros de altura. Ou seja, se você quiser, pode até tentar levar um cachorrinho desses escondido para o trabalho ou para a escola. Incrível, né? E claro que além de muito pequeno, o Chihuahua também é muito companheiro. Até porque esses baixinhos aí têm muita coragem pra defender seus donos até das maiores ameaças. Mas, apesar dos Chihuahuas serem bem pequenos, eles não são nem perto os menores cachorros do mundo. Deixe seu like, se inscreva no canal e veja agora os menores cães que existem no mundo. Griffon de Bruxelas Vamos começar com um cachorro que é tão exótico na aparência quanto no seu nome. O Griffon de Bruxelas é um daqueles cachorrinhos que de tão feio acaba sendo bonitinho. Fala sério, olha esses dentinhos pra fora. Que coisa mais fofa! Esse cachorrinho é de origem belga e ele ficou conhecido não só por seu rosto diferente do normal, como também por sua altura. Ele pode medir até 25 centímetros de altura e pesar até 5 quilos. Por mais que seja um pouquinho maior e um pouquinho mais pesado que o Chihuahua, o Griffon de Bruxelas ainda é um daqueles cachorros que dá pra levar escondido na sua mochila tranquilamente. Bichon Frise Se o último cachorro ficou conhecido por seu rosto diferente, se é que podemos dizer assim, o Bichon Frise é completamente o oposto. Esse carinha aí, que muitas vezes é confundido com o Poodle, é um dos menores cachorros do mundo, podendo medir até 28 centímetros de altura. Ou seja, ele é praticamente do tamanho de uma daquelas réguas escolares que temos em casa. Esse cachorrinho que tem o pelo bem encaracolado e geralmente branco, tem origem francesa e ficou famoso no mundo todo, exatamente por ser meio que um Poodle em miniatura, embora esses mesmos já sejam bem pequenos. Boston Terrier Saindo um pouco dos cachorros mais peludos, vamos falar do Boston Terrier, um dos cachorros mais amados do mundo. Ele talvez seja o maior cachorro da nossa lista, podendo medir mais ou menos entre 38 a 43 centímetros, o que ainda o faz ser bem pequeno. Mas o que mais chama a atenção neste cachorro é sua personalidade. Sério, o bichinho é muito sensível e dócil, e às vezes ele pode até chorar quando recebe uma bronca do dono. Essa raça surgiu nos Estados Unidos, e é a escolha perfeita caso você queira um cachorro bem manhoso, que vai ficar do seu lado o tempo todo. Papinhon Caso você conheça um pouco de francês, sabe que papinhon significa borboleta. E também é só olhar para esse cachorrinho para entender por que sua raça recebeu esse nome. As orelhas dele são quase como duas asas de borboletas bem abertas. Esse cachorrinho aí, que mais parece uma raposinha, tem origem em três países, na Espanha, na Bélgica e na França, obviamente. Ele pode medir até 28 centímetros, e tem entre um peso estimado de 3 a 6 quilos. Em alguns lugares, ele também é conhecido como Espaniel Anão Continental, mas você tem que concordar que papinhon é um nome muito mais legal. Lulu da Pomerania Esse cachorrinho de origem alemã ganhou o prêmio Bob Curioso de menor bola de pelos do mundo. O Lulu da Pomerania, ou Spitz Alemão, como também é conhecido, ficou famoso no mundo todo exatamente pelos seus longos e dourados pelos. Se você quer um cachorro que você pode passar horas acariciando, esse carinha aqui é a escolha ideal. Falando em tamanho, ele é um dos menores dessa lista, medindo apenas 17 centímetros e pesando 3 quilos no máximo. E não é só isso, o Lulu da Pomerania também é uma raça completamente histórica. Por exemplo, a Rainha Vitória tinha um cachorrinho desses como bichinho de estimação. E no naufrágio mais famoso do mundo, o Titanic, dois cachorros dessa raça sobreviveram. Pois é, esse bichinho de estimação é um daqueles que quando chega a visita em casa, os donos passam horas contando como aquela raça tem história. Shih Tzu Esse aqui é provavelmente a raça mais popular dessa lista. Sério, o Shih Tzu faz muito sucesso aqui no Brasil. E muita gente tem um bichinho desses como animal de estimação. E claro que ele tem vários motivos para ser amado assim. O Shih Tzu tem origem chinesa e é um ótimo companheiro para a família inteira. Mas ele não é um dos menores cachorros desse vídeo, embora não seja nem um pouco grande. O Shih Tzu pode chegar a medir até 28 centímetros de altura e pesa entre 4 a 7 quilos. Micro Yorkshire Terrier O Yorkshire já é conhecido por ser uma raça de pequeno porte. Agora o Micro Yorkshire Terrier é ainda menor. Falando de raças, essa é a menor raça do mundo. Esses Micro Yorkshire chegam até no máximo 15 centímetros. Em outras palavras, eles cabem na palma da sua mão ou até dentro do seu bolso e pesam apenas 2 quilos. Embora tenham pouca altura, esses cachorros têm um coração enorme e se tornam excelentes companheiros para a família. Mas o recorde de menor cachorro do mundo não é dessa raça. Na verdade, esse minúsculo cachorro que você está vendo aí é da raça Chihuahua e você vai se surpreender com o tamanho deste animal. Miracle Millie Seja apresentado ao menor cachorro, ou melhor, a menor cachorra do mundo. A pequena Millie nasceu pesando apenas 27 gramas e, de acordo com sua dona, ela era tão pequena que cabia dentro de uma colher de chá. Quando ficou adulta, ela chegou a medir 9,65 centímetros, o que a fez receber um prêmio do livro dos recordes como o menor cão vivo do mundo. Infelizmente, a Miracle Millie faleceu em 2020, mas ela deixou seu legado bem vivo. Até porque, essa cachorrinha não ganhou apenas o recorde de menor cão, mas também o de cão mais clonado da história. É isso mesmo, várias cópias perfeitas da Miracle Millie foram produzidas em laboratório e vendidas por fortunas, para pessoas que queriam um cachorrinho do tamanho de um chaveiro. Como você já deve ter percebido nas imagens, a pequena Miracle Millie é da raça Chihuahua. E embora seja muito pequena, ela ainda não é o menor cachorro de toda a história. Menor cachorro da história Antes da pequena Miracle Millie ficar famosa no mundo todo por seu tamanho, outro cachorro ainda menor apareceu nos anos 40 e deixou todos maravilhados. Infelizmente, não sabemos o nome desse bichinho, e nem temos fotos, mas relatos dizem que um Yorkshire, que morava em Blackburn, na Inglaterra, tinha apenas 9,5 centímetros. Ou seja, ele era ainda menor que Millie. Outro cachorrinho que merece ser mencionado aqui é o Chihuahua Brandy, que tem o recorde mundial de cachorro mais curto do mundo. Da ponta do seu nariz até o fim do seu rabinho, Brandy mede apenas 15,2 centímetros, o que é mais ou menos o tamanho de uma caneta esferográfica. Incrível, né? Mesmo que você prefira cachorros maiores, tem que admitir que esses pequeninos aí têm seu charme. Mas falando em inteligência, muitos dos cachorros desta lista ficam pra trás perto de outras raças. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e veja as raças de cachorros mais inteligentes do mundo. A gente se encontra lá!